Essa imagem não vai pro seu celular, naquele sistema? Não sei fazer, moça. Ela deve ir pra retornar, pro senhor poder assistir. Não sei como é que faz, não. Nem me atrevo a mexer porque eu não gosto dessas porra. Não, mas no seu celular, eu falo. Você não conhece o celular? Sim, mas a imagem não sei como é que vem pra mim, não. Eu só vejo ela, não sei como é que faz pra poder gravar, ou ver anteriores, não sei como é que faz. Não tá em vídeos, ou... Não, não, não. Não salva nada, não. Ih, caramba. Só mostra. Só mostra? Não grava? Não. Não o seu celular, não. Eu acho que nenhum faz isso. Eu acho que nenhum, porque senão ia ter que ter um espaço absurdo, né? É. Acho que nenhum faz isso. A polícia não pegou o moleque, não. Não pegou, não. A viatura acabou de passar aí, conversando com ele. Por isso que eu aconselho a todo mundo. Abre de longe, já entra com tudo. Desconfio. Aquele dia eu vi, o senhor gosta de esposa. O senhor desconfiou do Dr. Rafa, passou direto. Olha lá, o senhor Maric, o senhor Maric se ligou, ó. Ah, mas eu tô sempre trepado, velho. O senhor Maric se ligou, ó. Ele passou direto, quer dizer que ele ia voltar? É o que eu falo pra toda uma raeta. Ele me pegava, ele me pegava, eu vou trocar a tira. Pra todo mundo, velho, veio. Desconfio, passa abatido. Se tiver com medo, me liga.